Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O retorno às suas iniciativas será positivo. Você se sente preparado para enfrentar obstáculos. Sua moral é muito alta e você será mais eficaz. Você terá a oportunidade de mudar e manter distância. Fuja sem se sentir culpado. Você precisa ficar sozinho em completa calma para recarregar as baterias. Seus processos mentais requerem descanso. Hoje será maravilhosamente animado. Os encontros que você terá serão agradáveis e aumentarão sua confiança. Você precisa encontrar um equilíbrio entre o mental e o físico. Ação e relaxamento. Ouça seu corpo. Humor. Seu senso de dever corre o risco de ser muito pesado hoje. Tente ser mais despreocupado sem se sentir culpado por isso. Não adianta pedir para você fazer algo importante hoje. Tudo que você estará interessado em fazer é se divertir. Você está mais consciente do que o normal da necessidade de construir no sentido amplo da palavra e aumentar sua segurança. Amor. As escapadinhas. A fuga ao cotidiano e olhar apaixonado para outras paisagens serão muito tentadoras. Viver intensamente no momento presente será o seu credo. Sua vida amorosa lhe dará grande satisfação. Você sente a necessidade de se jogar completamente nos assuntos do coração. Nada perturbará a sua serenidade. Você estabelece bases estáveis. Você terá uma atitude mais gentil, aberta e tolerante do que o normal. No entanto, não aceite todos os compromissos que aparecerem em seu caminho. Seu futuro está em suas mãos. Você pode estar no controle. Dinheiro. Suas finanças ficarão mais claras se você organizar os pequenos detalhes. Não os ignore. Um novo e produtivo projeto profissional pode se concretizar. Essa espera não será em vão se você insistir neste sábado. Você pode confiar em sua intuição para tomar boas decisões. Você saberá o que esperar. Trabalho. Depois de uma longa espera, você pode conseguir as assinaturas que foram tão importantes. Marca o fim de um ciclo. A sorte está do seu lado e trará oportunidades incríveis se você deseja fazer uma mudança de carreira a longo prazo. Novos contatos permitirão que você descubra novas possibilidades. Sua teimosia pagará dividendos. Tenha um bom dia, Sagitário. Até amanhã.